Alexandre Bistec, ultrapassa a metade do gramado, limpa um, agora Ricardo, agora Ricardo, e o Eito faz o milagre E o Ebeti está jogando para o time de verde e limão, lateral para o time de verde, bate no Ricardo Gostuzão Luan bota no campo de ataque para o Ebeti e o Miguel ganham o lateral Ricardo Gostuzão atrapalha e bota para Miguel que bota para o Dr. Edniz, atrapalha, olha o Mico, balançou Lá no final, Alexandre Bistec com a camisa do Ateniço, 1 a 0, faz a camisa do Ateniço na 18 e faz 1 a 0 E segue o jogo, time de verde, de bico, time de verde e limão no prejuízo Agora é hora de levantar a placa, bota para o Ebeti que tenta, a infiltração bate no Lukaku E Alexandre Bistec corta, Ricardo Gostuzão tenta despachar, agora bate na lateral O jogo já está acabando, o Thiago Silva Dupac vai tentar forçar os pênaltis para passar Douglas o Magnífico, o Thiago Silva Dupac faz o lançamento, vai tentar o último suspiro e o tiro de Beti O Negoera trabalha com Alexandre Bistec no campo de defesa Agora é o Douglas o Magnífico que vem chegando Alexandre Bistec trabalha, bota para a lateral O juiz aponta o cedo do campo, é fim de jogo 1 a 0, gol do Alexandre Bistec de bico No finalzinho do jogo, senta novamente o time de verde e limão mais uma vez Repensa aí, aqui é só em família, Adnilson, que faz gol Dois tem na primeira e um do Alexandre na segunda Pois é, e aí doutor Adnilson E mais um pé de música, né? Vai começar? E aí Adnilson, mais um pé de música, né? Vou fazer, vou fazer um pé de música Pois é E o Alexandre como sempre só faz de bico, né Alexandre? Ou é recurso? É recurso, diz pro Júnior lá que o bico tirou o time dele Olha aí Júnior Santos Só chuta de bico Só chuta, diz que só resolve de bico Olha Alexandre Só chuta de bico, o bico tirou o time dele, é foda, né? O bico vai fazer ele esperar Apita o juiz começando a vaparear A bola tá rolando na terceira pareia Claudio manda para o Rei Sapim no campo de ataque Já vai tentar logo liquidar o primeiro Corta a Fera Tonhão A Fera Tonhão já tenta despachar no campo de defesa para a Vilis Lucaco O carrossel de laranja tá liderando as pareias A bola bate na rede por cima Adriano na nove agora, o chupador Não vou dizer o nome O chupador de apito Tá apitando a pé lado E o Júnior banhando o auxiliar Fabinho toca para o Edson Que camisa número 5 Tá passando a metade do gramado Trabalha com o Claudio Dá uma rosca errada Saiu com o bala em tudo, Adriano Saiu com o bala em tudo Segundo o VAR Além da Marcos Pipinho, já jogou? Já não Alexandre Bisteca trabalha no campo de defesa Bota para Vinícius Lucaco Trabalha de primeira para Ricado Para Tonhão Para Ricado É só de primeira Alexandre Ricado dá uma rosca na bola Corta a família de cabeça Ela para o Miguel E o Rodrigo Branco cede o lateral Para o time de laranja Com a balança de lateral com a mão Doutor Ednício tenta o Chapezeu E o Elton pega O Elton tá Tá no hora de tocar o goleiro, né? O goleiro tá só sentando, né? O Elton já trabalha com o Claudio Dá um tapa na bola com a número 70 Bota para Paulo Cobrinha na 80 O Edson O Edson Bate no Alexandre Cede o lateral Cobre o lateral Botou para Paulo Cobrinha É com o pé É com o pé Se for com a mão É tiro livre indireto O Edson recebe na zaga central Bota na metade do gramado Chega Ricardo Gosturão Alexandre Disputa a bola lateral Para o time de verde alemão Claudio bota no campo de ataque Para Rodrigo Branco Forte demais Tiro de meta para o Negoré O Negoré já bota no campo de defesa Para Alexandre Bisteca Alexandre Bisteca tenta uma letra Vai tentar perder a bola Toca para Vinícius Lucaco Na cota da zaga Lança para o campo de ataque Domina Tonhão Bota com a Domina com açúcar Encarna a marcação Chega o Miguel Bate Explode no Fabinho Bateu no fio a fó dele E despacha a zaga Para a metade do gramado Para o time de verde alemão O Reis já toca para Cláudio Que bota Que cadencia o jogo Deixa eu passar bem aqui Ultrapassa a metade do gramado Bota para Rodrigo Branco Aluga meio de campo O time está todo marcado Está todo fechado Toca para o Edson No campo de defesa Abre o compasso para Fabinho Fabinho Câmbio de número 10 Toca para Paulo Cobrinha Aí a bola quase dava errado E Cláudio sai dominando Ele domina na metade A metade do gramado Abre o compasso para Sapinho Lavar o garrincho do parque Evitou a saída Ai 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 Até o narrador apanha Falta em cima do rei Falta em cima do rei O Paulo Cobrinha Trabalha com o Cláudio Que rola na esquerda Com o Fabinho Fabinho Bota na boca do gol Para a linha de fundo Tiro de meta Ficado gostosão Bota para o doutor Ednilson E o Edson Corta para o lateral Chega mais perto Do lance Adriano Chega mais perto Do lance Adriano Doutor Ednilson Bota para a boca do gol Miguel desvia E o Edson Pega Que manda para a metade Do gramado Para o Cobrinha Que dá para o Fabinho Que cai pela direita Ele ultrapassa a metade Do gramado O pai do próprio Da escolinha Bate meu amigo Tenta bater Ricardo gostosão Corta Isso é de lateral Domina a bola Quadradamente Fabinho bota Cobrinha domina Bota a bola no chão Abre o compasso Rodrigo Branco Vai tentar bater O Sapinho está do lado esquerdo Aluga meio de campo Trabalha na meia esquerda Para a ponta esquerda Com o Sapinho Que domina na boca do gol O Tonhão corta Vamos ver se o Cláudio bate Ganhou a linha de fundo Tabela com Cobrinha O Cobrinha bate Olha o rei Furo E o Miguel saiu jogando O Cláudio recupera Lavar o time de verde e limão Está na pressão O Branco furou também O Contantan Que pode ser mortal Alexandre Falta nele Falta do Fabinho Falta perigosa Para Adriano Ajeita a barreira São dois na barreira Esse de barreira Adriano Está muito perto Rola no Vinícius Lacerda que ele bate Bateu Ednissu Juntou pentequinha Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta